Música Eu vim avisar que preenchi mais um horário da escolinha de futebol Achei que como dono da academia você ia se interessar Tá tudo bem com você, pai? Não há de ser nada Minha filha, eu ontem fui muito duro com você Eu acho que você merece desculpas Não, eu é que às vezes estago tudo com esse meu jeito de... Você sabe que pra mim é difícil ser mais carinhosa Mas se eu falo certas coisas pra você sobre a Isildete, pai É porque eu te amo muito E eu me preocupo com você Mas eu estou bem, Joana, eu estou muito bem Eu sou muito feliz com a Isildete Joana, me faz um favor, não há chame de Isildete, eu te peço Filha, se eu não estiver bem, eu vou saber resolver os meus problemas Não se preocupe com isso Ah, então quer dizer que você tem problemas Tchau O que é isso aí, pai? Não é nada Pai, o que você está escondendo de mim, hein? Pai, você não acredita em mim? Deixa eu ver isso aqui Filha, filha, isso não é nada São contas que a Zizi fez Contas bobas, besteiras Motel? Pai, você foi com a Isildete nesse motel aqui Encontros? Hein, pai, me fala Foi? Caramba Mas então isso sobrava que eu estava certa Pai, essa mulher te deu o golpe do baú Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Ela ia te aprontar uma cafajestada dessas Se você está me acusando de alguma coisa, prova Estou esperando, Joana Se eu aprontar alguma cafajestada, como você disse Você vai ter que provar Agora, se você estiver errada, menina Eu vou te fazer imune, palavra por palavra, do que dizer Tenta me fazer engolir isso aqui, Isildete Agora eu quero ver Está aí a prova das suas cafajestadas Vocês duas, por favor, não vão começar agora Mas eu não fiz nenhuma dessas despesas O que que é isso aqui? Viver Por que que eu ia gastar um dinheirão desse numa loja que só tem roupa pra garotão? Por que, né, Isildete? Não me chama de Isildete Meu nome é Zizi, menina Não muda de assunto Esse restaurante aqui Eu nunca fui com seu pai nesse restaurante É, com meu pai Eu garanto que você não foi mesmo Um lugarzinho reservado Que só vai quem não quer ser visto, né? Calma a boca, Joana Quem sabe? Vocês até não seguiram direto pro motel Encontros Motel? Encontros? Tem isso aqui Aqui, Isildete No mesmo dia Jesus, como é que isso veio parar aqui? Mas, Fefei, a gente já não vai motel há tanto tempo O que que é isso? Mas... Ora, eu acho que a gente até nunca... Joana, por acaso você tá insinuando... Como é cínica? Vai chorar agora, Isildete? Essa tua cara de tilápia tramiqueira nunca me enganou, não Deu o golpe do baú no meu pai, sim E agora tá torrando o dinheiro dele por aí com garotões Só desgraçada! Nem a minha mãe nunca me... Faco isso! Eu vou admitir agora ela não vai acabar você Vai! 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 Vai, pelo amor de Deus! Fefei! Fefei! Fefei, meu bem Espera aí, eu já tô indo, querido Isildete, pode ser médico! Não pode não! Tô indo, já vou ver o que? Isildete! Eu tô com medo, por favor Eu vou chamar o médico da academia É tudo mais da linha, tem mais da linha É tudo mais da linha, é tudo mais da linha É tudo mais da linha, é tudo mais da linha É tudo mais da linha, é tudo mais da linha Me deixem sozinho Não posso, não posso deixar você aqui Não pode ficar sozinho, vai pela luz Me deixem sozinho Fiquem caladas e me respeitem pelo amor de Deus